Antes do conteúdo do vídeo, se liga nesse recadinho que eu tenho pra você. Se você quer ainda mais conteúdos sobre acordeon, eu tenho algo muito especial pra você. É a minha plataforma Escola de Gaiteiros. Ela foi pensada especialmente pra pessoas que literalmente respiram esse instrumento. Lá dentro você vai encontrar estudos técnicos, teoria musical para acordeonistas. Exatamente, voltado pra acordeonistas. Exercícios de escala, harmonia, interpretação, tutoriais para aumentar o seu repertório de solos. Aulas para evoluir com mais velocidade nos seus estudos e muito mais ainda. E se você nunca tocou antes, mas sonha em se tornar um gaiteiro, tem um curso feito especialmente pra você. Que é o Desafio Gaiteiro em 150 dias. E todo mês eu vou estar atualizando a plataforma com novos cursos e novas aulas. E você pode ter acesso a tudo isso lá dentro da plataforma da Escola de Gaiteiros por uma mensalidade que com certeza cabe aí no seu bolso. O link para acessar a plataforma está aqui embaixo do vídeo. Aproveite os 7 dias gratuitos pra você testar e faça sua matrícula agora. Te vejo lá dentro da plataforma, lá dentro da Escola de Gaiteiros. Vem ser mais um aluno, um gaiteiro de sucesso. Passo número 1. Escreva isso, tá? Escreva isso se for o caso. É escutar. Escutar muito a música até você conseguir solfejar ela, até conseguir assoviar. É importante. Nem que não seja afinado, mas que a melodia esteja aqui martelando dentro da sua cabeça. Perfeito? Passo número 2. Identificar. Identificar os elementos. Está usando escalas em terça, está usando intervalos de sexta, intervalos de décimo. Por exemplo, aqui. Tentar identificar quais são os intervalos. Bom, se não identificar os intervalos, pelo menos identificar que existem. Existem intervalos diferentes do que simplesmente notas sozinhas, assim, né? Ou notas com intervalos de terça. Aqui, ó. Soa diferente do que esse intervalo de décimo. Então, identifique os elementos, os acordes. Caso uma música tenha. Identifique o ponto onde estão os acordes. Tá ok? Passo número 3. Tirar a harmonia. Não comece a construir a sua casa pelo telhado. Comece pelo alicerce, pela base. Se acostume a fazer dessa maneira. Tire a harmonia primeiro. Reconheça os acordes. Escreva, se for o caso. Porque dessa maneira você está estudando também. E a ideia aqui não é só você tirar mais uma música. E sim aproveitar a música que você está tirando para aprender algo. Perfeito? Passo número 4. Particionar a melodia. Aí sim, você vai sentar e começar a tirar, então, ouvindo e copiando. Só que quando você chegar aqui no passo número 4, você já está com a música toda mentalizada. Você já identificou. Bom, em menor, em maior. Só, né? Escutando. Aqui tem alguns intervalos que não são somente escalas. A gente tem arpejos. Aqui tem, parece que são, intervalos de notas em terças ou sextas. Ou intervalos de décima. Enfim. Você já tirou a harmonia da música. Aí você vai começar, então, a tirar a melodia. Só que você vai particionar. Tirar por blocos, trechinhos curtos. Aí você tirou todo um trecho, trecho A. Faz a mesma coisa com o trecho B e assim por diante. Não interessa quantas partes tem a música. Você segue sempre o mesmo processo. Tá ok? Passo número 5. Juntar esses trechos. Juntar todos eles. Nesse momento, ainda, o foco não é o andamento e nem o ritmo. Sim, tocar os trechos de maneira organizada, conforme você tirou. Talvez isso leve, como eu falei, dependendo da música, leva mais tempo. Um dia, dois dias, uma semana, um mês, dois, três, quatro. Não importa. Eu sugiro que você comece com músicas sempre mais simples. Se você está começando a aprender agora e entrar nessa área de tirar músicas, comece com músicas mais simples, com menos elementos. Tá ok? Aí sim, o passo número 6 é onde você vai juntar tudo isso. Vai juntar tudo isso e estudar corretamente. Aqui que eu falo. Estudar com o metrônomo. Comece estudando lento. Se a música, vamos arredondar, se a música, o andamento dela original é 100, você vai começar a estudar a 50. Ou até menos, se você conseguir. E vá subindo aos pouquinhos a música por inteira. Toque a música do início ao fim para estudar. Não toque um trecho e pare. Aí você começa a subir. Quando você começar a errar, é ali que você vai parar de subir. Aí você vai ficar tocando, ensaiando um dia, dois dias, uma semana, se for o caso e assim por diante, naquele andamento até ficar limpo. Aí você sobe mais um degrau até chegar lá na velocidade original. Tá bom? Desta forma, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver o seu ouvido e, além do mais, você vai desenvolver cada vez mais a técnica. Porque você não está só tirando uma música, você está estudando ela. E tudo que você estuda em um determinado tema, quando você encontrar outro que siga, que tem os mesmos fundamentos, que usa os mesmos elementos que você estudou nessa música, você irá fazer todo esse processo com maior velocidade. Perfeito? Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os alunos do curso Decifrando Acorjão, moçada aí da comunidade do Decifrando Acorjão, pessoas maravilhosas que estão lá, todas energizadas positivamente, aprendendo em comunidade, trocando experiência. Isso é muito bom. Fico muito feliz. A você que tem algum amigo que gosta de acorjão, gosta de música, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha aí, porque dessa maneira o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante para mais pessoas e ele acaba mostrando o nosso conteúdo para outras pessoas que também gostam do instrumento. Mais uma vez, siga a gente lá no nosso Instagram, arroba escola gaiteiros. Muitas dicas você acaba encontrando lá nas nossas redes sociais, como no Instagram e também na nossa página oficial lá no Facebook, Escola de Gaiteiros. Tá ok? Eu sou o Flavinho Alves e encontro vocês aí na nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí